E aí galera, beleza? Voltamos aqui então Depois do save Eu preciso Preciso recuperar Algumas coisas aqui Vou precisar da joia Preciso eliminar Essa chave Esse filme aqui Talvez eu use ele, vou guardar por enquanto Inicialmente galera, eu preciso do cartão Também Pra pegar uma arma E o pendrive Pra liberar mais uma arma Resumindo, a gente precisa De tudo isso aqui Então, eu vou guardar isso aqui Já eu faço munição Vou tentar passar lá E vamos ver o que vai dar E agora galera Vamos tentar passar aí Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Poderia usar tudo isso aqui, mas eu tô fazendo Todo vídeo Sem usar esse tipo de armamento Basicamente Nós temos que passar Pelos zumbis que estão aqui Tô ferido Vou levar mais uma erva por garantia Na raça assim Aqui é importante ela ter a faca Eu tô sem a faca Isso dificulta um pouco pra mim Tem a faca de combate infinita Mas eu não quero usar ela Porque Minha ideia aqui é mostrar o game Vamos ver Como que a gente consegue Eu vou usar ela E aí Tchau, tchau. Aqui eu só vou dar um rolê rápido. Vamos lá, 209, 08, 203. Tem um filme. E acho que o 09 libera. Eu já sei que o Mr. X vai vir atrás da gente. Vamos abrir espaço aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou não. Eu vou não. Eu vou subir até o Mr. X agora. Porque eu preciso daquela joia. Eu preciso do livro. Que obviamente está aqui. Você lembra onde foi o Mr. X, né? Olha ele ali, ó. Deixa ele vir. Será que ele abre caminho mesmo? Errou. Desce aqui, vem. Tem uma faca minha aí, galera. Eu vou pegar logo mais. Mas o mais importante aqui era isso. Eu peguei o livro. O livro vai ser importantíssimo pra gente. Vamos guardar isso aqui, ó. Que isso não é útil. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 . Tchau. 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 qual arma que é essa, bom beleza é isso ai, vamos só mesclar aqui, é um item de vai dar munição ácida e aí bom galera o que eu recomendo aqui é o seguinte não leva muita coisa ele não é tão difícil leva uma arma legal aí pra você dar conta do garoto, deixa eu ver se a SL aqui é o seguinte a SL não é uma arma ruim mas acho que eu não tenho munição suficiente pra ela então vamos levar isso aqui, talvez eu nem precisasse dessa aqui, talvez a mitralhadora resolva mas vamos levar por garantia, ele não é tão difícil galera, vou dar um mapa, só vou dar um mapa, um clique aqui pra gravar o game, por garantia, beleza, aqui você tá equipado a sua arma aqui ó, aqui pra faquinha também que é legal pra arrancar um, causar um dano nele lá não causa muita coisa mas vai ajudar bastante, vamos lá, eu não tô levando nada de erva que eu vou pegar lá mesmo, se eu tiver condições de pegar lá vai ser lá olha talmo, pera? olá, 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 olá? Ah, eu não fude. Olá? Ei Tudo bem Eu não quero te machucar, eu prometo Você precisa de ajuda? Aqui, você pode pegar minha mão Eu desculpe, eu não entendo você Você precisa de ajuda Por que? Ele está ali atrás de você O que? Oh meu Deus Então galera, inicialmente vai pra cima e corta ele Ele vai dar certo aqui, porque ele demora um pouco pra atacar Como ele está transmuto aí Depois corre Mete a capinha nele E aí você corre galera, eu procuro pegar tudo que tem no meio do caminho aqui Ele bate mesmo Ele arranca sangue E aí A CIDADE NO BRASIL 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 BORA GARA A garoto ela trabalha em Umbrella, e ela está fazendo isso para o New Mexico Umbrella? Essa grande companhia de farmacêutica? Minha mãe sempre está trabalhando, eu não consigo ver ela muito Bom, espero que você possa ver ela contra ela Então, onde é o seu pai? Ele... 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 Aqui a gente consegue mais dois slots E aqui no baú a gente vai deixar algumas coisas galera Uma metralhadora, não sei se eu vou levar essa metralhadora, faz muito barulho Eu vou deixar as granadas por enquanto Esse paint eu vou deixar aí Aqui galera, eu vou levar Essa arma aqui ó Uma munição para ela E aí E aí E aí E aí Se eu ver que não dá aí a gente faz de novo depois. Aqui é o seguinte, essa área aqui dá pra passar bastante coisa sem muito esforço. A gente vai ter que voltar lá pra cima já já. Aqui. Vamos lá. Por lá! Clou. Caralho, você precisa de uma carta chave. Aqui, venha. Você é certeza que é o caminho? Isso é como minha mãe me levou na última vez. Sherry? Eu estou procurando todos os lugares, Sherry. Prazer, pequena garota, deixe sua casa no meio de esta malha. Na terra, mãos atrás de sua cabeça. Você não pode ser sério. Na terra, agora. Sherry? Pegue suas mãos. Por que você faz isso? Calma. Pegue ela. Ok, então. Pegue ela agora ou ela morre. O que é isso tudo? Estão enganações, no estareuro. Uma brincadeira são a Estar. Merda! Sherry? Vamos lá. O que você vai fazer com ela? Nenhum de seu negócio. Você acha que eu sinto que meu irmão é a Estar. Mas eu, sinto que capa ele! Sherry. Falei aqui O que é seu nome? O que é seu nome? Clare Sherry, vêm comigo agora ou dê adeus para Clare Ok, ok, eu vou! Você melhor estar levando-me para a minha mãe Absolutamente Não se escuta, ele é uma p**** Não se escuta ela, por favor! Não me diga como fazer meu trabalho Stop! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Obviamente ninguém se escuta, você importa! Vamos fixar isso! Oh, sim, eu vou! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Eu vou pegar você, você f****r! Eu tenho que ter o pé nela mesmo, cara Bom, agora é com a gente Bom, aqui é o seguinte, fica liberada aquela porta, que ela está trancada Inicialmente a gente vai ali, galera Não sei se eu devo ir ali agora, mas espera aí A gente vai subir lá para o chefe Aquele c****r é a polícia? O senhor? O senhor? É, a gente precisa buscar essa chave aí Vamos lá Como eu disse, pessoal, dá para fazer muita coisa aqui, ó Sem fazer muito movimento Não é necessário vir aqui A não ser que você queira pegar A arma que está lá no... Está lá no... No carro lá fora Você pega essa chave aqui Aqui tem dois bonitão, ó Você pode... Esfaquear o primeiro Vem pelas costas dele aqui, ó Já era, isso aqui já era Essa aqui você dá um tiro na perna dela Já era É... Eu tenho que ir lá no chão aí, beleza? Aqui não tem nada, é só isso Só que... Se você precisar voltar, eles não vão estar em pé agora é o seguinte, aqui caminha suave, pode caminhar suave galera, aqui tem Likers Baby G não Likers mesmo, mas se você passar tranquilão não dá nada, o bicho ele ouve que é uma beleza, vocês sabem disso, pega uma erva aqui, aqui tem outra, caça na moralzinha, ele não vai te pegar apesar de todo o barulho que eles fazem, eles não vão te ouvir, sai na manha, beleza, saiu na moralzinha aqui, eu nem ali eu não vou, eu vou vir aqui, acho que nem dá pra ir ali na verdade, esse cara aqui é xarope, então, se quiser já eliminar ele, aqui tem uma erva, acho que no último, nós temos uma granada, fica tranquilo que ele não levanta, aqui você já equipa a granada de luz, que é mais segura, aqui é o seguinte, puxou, pega o que você precisa e sai fora, aqui é a chave, ó, me pegou, safado me pegou, beleza, se o outro tiver levantado eu derrubo ele, tá passando, vambora, deixa eles aí, pra voltar galera, devagarzinho de novo, dá pra passar viu, tranquilo, tranquilão, você vai passar bem no pontinho aqui, ó, o mais discreto possível, ele não vai te perceber, aqui tem outro, ele não vai te perceber, fica tranquilo, pode passar tranquilão aqui, os bichos são burros, aqui fora vai ter outro, esse eu não tenho certeza, não sei de perceber, sai vazado, sai correndo, bom, percebeu, tá, agora é hora de correr, ele é ninja, certo, passamos por eles, vamos lá em cima, antes de ir lá em cima galera, aqui ó, você vai usar, pra pegar um item, essa arma aqui, certo, essa chave que a gente pegou, a gente usa lá, onde eu matei um dos zumbis, eu não vou, acho que eu não vou voltar pra fazer nada lá, aqui é uma peça do rifle, eu vou ocupar dois slots, certo, a gente já sabe que isso aqui a gente não vai usar mais, descarta, e aí e aí Agora aqui nós vamos voltar em um ponto lá em cima do jogo O escritório do chefe, tem um baú lá Chegando aqui você vai encontrar um baú Deixa eu confirmar aqui Se é isso mesmo, essa Isso aqui é da arma que a gente pegou Deixa eu dar um aumento de tiro pra ela Eu só não me lembro qual que é a munição dela E eu só vou me certificar aqui galera Pra saber o que eu vou carregar Pois bem, essa aqui Então pra gente fazer dessa munição A gente precisa dessa pólvora aqui, beleza? Então essa arminha aqui Basicamente a gente vai usar pouco Mas, vamos ver aqui o que dá pra fazer Porque não existe uma combinação Vamos guardar aqui as nossas ervas Vamos guardar as granadas Vamos guardar aqui Acho que essa munição aqui Que a gente não vai usar por hora E vamos pegar algo aqui pra fazer munição A gente tem aqui É... Pobre a pagueira nada ácida Vamos fazer o seguinte então agora A gente deixa essa arma por enquanto Passa a usar a metralhadora Que talvez vai ser útil lá na frente Ou não É melhor mesmo guardar isso aqui Passa a usar Vamos usar o que a gente tem de munição, né? O que é essa arma? Nossa missão agora é conseguir um cartão do chefe Então, gravar por aqui A gente volta no próximo vídeo, galera Beleza? Você que tá curtindo aí Compartilha, dá um like aí Se inscreve aí no canal pra dar uma força, beleza? E a gente volta com mais aí Com mais um pouquinho de dica de residente Valeu, abraço, galera